Eita, estamos aqui nos pombo, amigo, é isso mesmo, tá acima, na roda de amigo, tá aqui, nosso amigo João Trovão, ao lado do seu Antônio tá aqui, ó, um paraíso, João Trovão, conta os caos aí, João Trovão, o microfone ali, conta os caos aí, revendo os amigos, aqui é a terra sua, né, São João? Nasci, me criei aqui, Alex, então a gente hoje teve o privilégio de vir compartilhar aí de um grande evento, construir uma casa é um evento, né, um mutirão, né, e então eu vim aqui na casa do meu amigo Chico Antônio, onde a gente se conhece há muitos anos mesmo, não é de hoje, eu lembrei da casa dele, né, porque é uma casa que acolhe as pessoas, a pessoa trata bem as pessoas, então a gente tem que procurar as pessoas que a gente ama, a gente é bem recebido, e agora eu gostaria de ouvir, assim, uma palavrinha pelo Chico Antônio, meu amigo. Rapaz, pra mim é um prazer vocês chegarem aqui, né, vir me visitar, isso é muito bom, né, a gente recebe uma visita com todo prazer, e que isso aconteça todas as vezes que quiser, eu tô aqui, né, pra receber vocês, vocês são meus amigos, fazendo umas amizades aqui hoje, né, começando hoje, porque esses quatro cidadãos que tá aí, eu tô vendo pela primeira vez, né, mas tá andando aqui com um amigo, gente boa, é gente boa também, já sei que é gente de primeira, e valeu, né, tudo de bom pra vocês, Deus que abençoe vocês tudinho, nós, vocês que são do Rio Grande do Norte, me parece que é de Pacifica, cidade, né, eu sou aqui dos pombos de Itacima, e tá tudo bem, vamos botar a bola pra frente, né, graças a Deus, beleza pura. São Antônio, muita chuva aqui na região. Muita chuva, aqui foi bom demais esse ano. né, meu amigo, graças a Deus, já choveu pelo ano passado, todinho, já. Vai ter feijão verde. Já tá aparecendo aqui, feijão verde, melho verde, tá aparecendo já, sabe, e vai continuar, porque o inverno pegou agora, eu acredito que sim, já tá sangrando muito barreirinho pequeno, os grandes já estão meio, e vai bom, o inverno tá controlando. É isso, nós estamos aqui nessa região, uma região rica, né, é até admirável a gente ver como é que as pessoas vivem na região, e hoje nós sabemos que tem muitas terras, né, que hoje também o povo já não quer, nem todos querem mais plantar, né, senhor, mas é uma honra muito grande da gente estar aqui na sua casa, e que também a TV Pacifica tá aberta a sua pessoa, quando quiser ir a Pacifica, a região do Calabouço, que nos faça lá uma visita pra tomar uma água, tomar um café, que Deus ilumina cada um de nós, e que cada um possa dar um like no nosso canal, e ser um dos nossos seguidores. Muito bem, muito obrigado, agradeço bastante, sempre eu tô indo a Pacifica, assim que eu for Pacifica, dou uma passadinha lá pra gente tomar um cafezinho, tomar alguém, bater um papo, e que eu agradeço essa emissora por estar aqui, né, eu devo mesmo, fiquei já vendo um favor enorme. Muito obrigado a vocês todos aí que estão aí, fazendo esse trabalho, e valeu o boi, com o Dia História, né? É, Antônio, esse aqui que falou, acabou de falar, esse aqui é o diretor da rádio, né, da TV também, e esse aqui é o nosso repórter Alex Silva, né, coordenador geral, responsável por todas as coisas, e nós somos funcionários deles pra nós trabalhar junto, né? Nós estamos aqui na procura de nossas coisas, né, que tem um canal no YouTube aí, com 126 mil inscritos, através da Nordeste TV, também da Gazeta TV, vamos conhecer a história desse homem que tem dedicado a construir casas, reformar casas, tudo com a ajuda de vocês, então, se inscreve no canal, vamos lá, Dona Graça tá bem ali, vamos embora.